Médico é aquele profissional que tem a responsabilidade de cuidar da saúde de todo mundo. E no dia do médico, muitos deles se reuniram em Goiânia para comemorar essa data especial. Por todos os percalços que a medicina vem passando ultimamente, essa data precisa ser comemorada. A Unimed mantém essa festa tradicional e eu acho que isso aí eleva a moral do médico. Isso ajuda o médico na sua autoestima tão combalida nos últimos dias. Então, assim, eu acho que é muito importante. A gente precisa de comemorar. Vamos trabalhar todos os outros dias do ano. Nesse momento, eu acho que o médico precisa tirar para si, para sua família, para comemorar. E nada como comemorar junto com a cooperativa. O evento aconteceu no Centro de Convenções de Goiânia, no Teatro Rio Vermelho. A festa é uma tradicional celebração organizada pela cooperativa médica. A gente não poderia deixar de comemorar essa data, que é tão importante para a cooperativa, que tem no médico o seu patrimônio e a sua forma de viver. Para a população e para o sistema de suplementar de saúde brasileiro, para o sistema como um todo, eu diria, é fundamental, é importante. O estado de Goiás é referência em algumas especialidades médicas, como a oftalmologia. Profissionais daqui atraem pacientes do país todo. Resultado de um grande empenho dos médicos goianos. Nós temos uma formação muito boa e os nossos profissionais são um dos primeiros que conseguem as vagas de residências fora, nas mais variadas especialidades. E quando voltam, voltam realmente para trazer a Goiás a pujança do conhecimento, da pesquisa, de replicar tudo isso que aprendeu, todo esse aprendizado aqui no estado. E os bons resultados foram comemorados com o show de humor Noite de Improviso. Você não pode abrir o salão de qualquer jeito. Você tem que, assim, primeiro dizer, ó, eu vou abrir o salão devagarinho, tá tudo? É o show, eu tenho uma personalidade que eu tenho hoje.